Eu até tento ser forte, pai. Uma rascurra tá difícil. O senhor lembra de Augusta, bombô, dinheiro ou bombôzinha? Lembro. Me traiu com capa do gás. O senhor acredita? Sim. E o que é que tem? E pro negócio ficar mais feio ainda, pai, semana passada, eu passei o final de semana tomando cachaça com as rapariga. Chegou na segunda, o patrão mandou embora. E o que é que tem? E o motor do caminhão, pai? Bateu. E eu tô liso. Tem 24 horas que eu tô vazando pelo pito de uma quentinha vencida que eu comi, pai. Eu tô pra cometer uma besteira. Que besteira? Vou botar com uma bombôzinha. Filho do meu esquema. Meu filho quer 100 reais? Oh, pai. Só o ciúme pra fazer. E agora? Você ainda quer os 100 reais? Quero, pai. Você ainda quer os 100 reais? Quero, pai. Você quer os 100 reais? Quero. Eu fui aprender a lição. Não interessa o que a vida faça com você. Não interessa se a vida lhe botou pra baixo, se pisar em cima de você. Às vezes, sem sua culpa. Mas você tem que ser igual a nota em 100 reais. Pode fazer o que fizer com ela. Ela nunca vai perder o valor. Porque você tem valor. Você tem muita coisa pra mostrar pro mundo. Não interessa o que você está entendendo. Não interessa falar em 4. Mas você tem algum deu de pedir. Não interessa ele. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma